Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais uma sessão semanal de unboxing. Hoje nós temos várias caixas, vários pacotes que nos foram enviados por um amigo, o Hugo, Hugo Cesar, tão conhecido no meio do nosso colecionismo de camisas de futebol. O Hugo é uma referência, uma pessoa que entende, uma pessoa que garimpa muitas camisas antigas e acima de tudo é um grande amigo. Vamos lá, o primeiro pacote que o Hugo nos enviou. Olha só o que nós temos aqui, nós temos uma camisa da cancha, Grenat. Número 2, tem um autógrafo, uma dedicatória para meu amigo e irmão Ronaldo. Um abraço do Paulo Cesar, 14 de novembro de 98. Bom, o que mais nós temos? Ah, o Hugo, um presente do Hugo aqui, um par de meias. Obrigado, Hugo. O Hugo é uma pessoa muito gentil. Vamos lá, vamos abrir mais um pacote, enviados pelo Hugo. Uma camisa de futsal, número 16. Vamos lá, mais um pacote. Opa, aqui é alguma coisa diferente. Ah, nós temos aqui um cachecol. Bom, o que nós temos aqui? Etiqueta em bom estado, uma camisa da cancha, manga longa, número 19. Bom, obrigado, Hugo. Vamos lá que nós temos mais pacotes. Opa, o que nós temos aqui? Opa, o que nós temos aqui? Ah, a camisa da Deca. Aquela edição especial na época de Copa do Mundo. Olha, na etiqueta. Olha, é uma camisa muito bonita, com o mapa do Brasil. É horrível. Eu corto essa parte, mas é horrível, pelo amor de Deus. Bom, obrigado, Hugo. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Bom, essa daqui é uma camisa que nós já temos vídeos no canal. É uma camisa da Finta, com o patrocínio das tintas MC. Veja aqui no card do vídeo, por favor. Camisa com o número 10. Vamos lá, nós temos mais uma caixa aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Opa, tem mais alguma coisa aqui no fundo que é... Ah, um presente do Hugo. Muito obrigado, Hugo. Uma camisa número 7, Contes. Já temos vídeos no canal. Vejam no card aqui abaixo. O que nós temos aqui. Vamos ver. Ah, essa daqui é uma camisa bem diferente, hein? Com etiqueta Adidas, com inscrição da Deca. Manga Longa, número 20. Essa é uma das camisas que demandarão pesquisas. É uma camisa fantasia, né? Uma brincadeira. Eu sou um cara cuidadoso e delicado. Também não, eu também achei. Não tem, não. Vamos ver o que nós temos aqui. Opa, uma camisa da Adidas. Olha, ótimo estado de conservação. Tamanho 10. O número 11. Esse é o padrão de camisa utilizada por muitos anos, pelos juventos, na década de 80. Bom, aqui se encerra esse super pacote que nos foi enviado pelo nosso amigo Hugo Cesar. Muito obrigado, Hugo. Curtam esse vídeo. Inscrevam-se no canal. E nos sigam nas redes sociais. Até a semana que vem com novos vídeos de unboxing. Abraços.